E vem aí o time do Flamengo, aqui na Bilo Belmiro, tá 0x0 Que grande jogador do Flamengo, chegou na língua do Cruze, o Pedro GOOOOOOOL Do Flamengo Ele, Pedro Fazendo o primeiro gol do Flamengo, pra cima do Santos Aqui na Bilo Belmiro, o Flamengo abre o placar De novo time do Flamengo com o Pedro Bateu, defendeu o goleiro do Santos, sobrou pra Gabigol, bateu GOOOOOOOL Do Flamengo Ele Gabrião Barbosa, Gabigol Arrascaeta, recebeu, tocou pra Pedro Pedro tentou O goleiro do Santos defendeu, mas ficou pra ele Gabigol, que empurrou pro fundo da rede, fazendo o segundo gol do Flamengo, pra cima do Santos Pedra, Estado Para o Estado, por favor para o Tiago Oxfim, o G�io desANTESE E taguiabre Obrigado.